Nossa, eu gostei muito da leitura acástica que eu fiz com a Neva. Muita informação interessante ela me trouxe, muito material, emocional, para ser trabalhado, para eu reconhecer e trabalhar dentro do meu coração. Mas o que eu quero mesmo é destacar um aspecto muito interessante que eu ri, eu me diverti com a história. Numa determinada vida passada, eu fui pirata, e a minha atual mãe também foi pirata. Um homem, éramos homens, nós duas, né? Éramos inimigas, inimigos, e a gente vivia nas imediações da Inglaterra, nos mares ingleses por ali, né? Mas eu era um pirata, experiente, estrategista, velho lobo do mar mesmo, conhecia a arte da navegação, a arte da pirataria, e a minha mãe não. Quer dizer, aquele pirata não, né? Ele tratou de se transformar em amigo meu, para se aproveitar do meu conhecimento e aprender algumas coisas. E eu, muito na inocência, muito na boa-fé, aceitei aquela amizade, acreditei naquela amizade. Mal sabia eu, que era uma amizade interesseira, a pessoa só queria se aproveitar dos meus conhecimentos em benefício próprio. Tanto é que foi desse jeito mesmo. Essa pessoa, esse pirata, numa determinada ocasião, entrou em batalha comigo e me derrotou, usando os conhecimentos e as estratégias que eu havia lhe ensinado. Então, ele me derrotou usando as armas. As minhas próprias armas, ele usou para me derrotar. Eu fiquei com muita raiva na ocasião, né? Então, aquilo despertou em mim uma energia de raiva, de ódio, de indignação. Então, eu criei um campo muito pesado, energético, um campo energético muito pesado para mim mesma. Para mim mesmo, né? Eu era um homem na ocasião, em função disso que aconteceu. E hoje estamos nós duas aqui. Nós dois, nós duas. Mãe e filha. Eu perguntei para a Gabriel, para a Neva, por que que eu percebo na minha mãe uma energia de manipulação, uma energia de quem está sempre com más intenções ao lidar comigo, apesar de todo amor, gente, porque minha mãe é puro amor. Ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é muito doce, mas tem alguma coisa nela que não está redondo. E me parece que bem isso mesmo. Parece que ela está sempre tentando me manipular por alguma razão, me usar por alguma razão. E isso me deixa assim, aboecida, porque eu não quero isso, eu não posso aceitar isso. Ela é a minha mãe e ela é uma senhora de 80 anos. Como assim? Né? Interessante que não era assim anteriormente, mas agora, nessa quarentena que ficou desse jeito a nossa relação. Olha como que são as coisas. Porque justo na quarentena, que eu estou mais próxima dela, que isso se manifestou, com certeza, para a cura, né? Eu ainda não tinha recebido o texto, a gravação, digo, da minha leitura acástica, mas Neva já havia me contado que a minha mãe fora pirata na mesma ocasião em que eu também havia sido. Isso eu sabia. Estamos nós duas sentadas, tomando um chá, batendo um papo, conversando, outro dia, e de repente eu me viro para a minha mãe e pergunto para ela, ô mãe, por que que você gosta tanto de p... Mãe, por que que você gosta de me incomodar, de me perturbar, de pegar no meu pé? Por quê? Ela olhou para mim e começou a cantar, Eu sou um pirata da perna de pau, 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 do olho de vidro, da cara de mau, mau, mau. Quando eu ouvi isso, eu não acreditei. Minha mãe não sabia, como ainda não sabe, porque eu não contei, nem vou contar isso para ela, né? E eu também não sabia direito, porque eu não tinha recebido ainda a minha gravação da leitura acástica. Eu só sabia da nossa vida de pirata, porque a nevinha contou, só falou assim, ó, você já foi pirata junto com a sua mãe, na mesma linha de tempo, vocês duas há um tempo atrás, numa outra vida passada. Eu só sabia isso. E quando eu vi minha mãe cantar desse jeito, eu fiquei encantada, maravilhada, assim, estupefata com essa sincronia. Eu não vou contar para minha mãe, porque ela é evangélica, e ela não vai conseguir lidar com isso tranquilamente, né? Então, eu vou poupá-la disso, eu não preciso, está tudo certo. Agora, eu já sei como é que eu vou agir com ela, diante disso que foi revelado para mim, né? Então, vamos trabalhar a cura, e a cura é muito mais para mim, porque ela não tem culpa de nada, está tudo muito certo. Foi ela quem pediu para reencarnar e ser a minha mãe, para poder reparar aquela situação que ela desencadeou sobre a minha pessoa quando fomos piratas, né? Então, ela pediu para ser minha mãe, para poder espiar essa culpa que ela com certeza sentia, né? Então, está tudo muito perdoado, está tudo muito certo. O amor entre nós é grande, o respeito enorme, um carinho imenso. Então, salve graças a Deus que está tudo certo. E a minha gratidão à Neva, também não tem limite, não tem como medir. É maravilhoso ver a seriedade desse trabalho e o conto de verdade que tem nisso que Neva faz. Eu quis narrar essa história para que todas as pessoas vejam a seriedade desse trabalho, para que todos vejam como que a espiritualidade se organiza e como nossos espíritos também se organizam, tudo dentro de preceitos, dentro de uma orquestração divina, de uma orquestração voltada para beneficiar e voltada para o cuidado dos nossos espíritos. Novas chances são dadas para a gente se redimir, para a gente se reconstruir, se ressignificar. E é o que está acontecendo agora. Então, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada, Nevinha, querida. Muitíssimo obrigada a todos que dedicaram alguns minutinhos para ouvir essa minha história. Gratidão. Gratidão mesmo, queridos e queridas. Gratidão mesmo, queridos e queridas. Muitíssimo obrigada